As grandiosas aqui, né? Isso aqui é com balasco, pra falar real. A capacidade de inventar palavras é pra ver. Tô louco! Com balasco... E de alto? E de amante? Deixa eu parar isso. E aí, eu lutei. E eu tô foguei. Mata, eu cheguei. Molda, Molda! Achei três flechas, eu não achei o que tinha. O que é azul esse? Me roubaram de L. Não, ele toca o pênis. Tem muito o BQD, mano. Vamos lá. Tem um cara caído ainda. Caralho, mano. Não, escuta, escuta. Foca aí. Não pega. Muito bom, eu acho. Mata, fechou a minha canção. Boa. Mano, a porra do botijão só funciona contra mim, mano. Eu atirei no botijão, não deu nem dano no cara, velho. Achei, gosto do bem, gosto do bem. Mano, se me matar, você tá puta. Ah, gosto do bem, esse skin aí eu conheço. É, gosto do bem, gosto do bem. É, o Tony te mato. Você skin, mano? Valeu, pai. Não, é sério, guys. Tamo junto. Papai, meu NIT, mano, gostando. Caralho, mano. Você ainda me xingava, mano. Não existe delay pra esses caras aí não, né? Muito mesmo, velho. Deixa o cara de caixa. Ele era forte. Ele tá subindo no botijão ainda? Tá. O outro subiu no botijão. Nossa, que cagasse aí, velho. Oh, não. Não tô com fonte, não. Eu não tenho, cara. Não, 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 não. Tem cara aqui, querida. É. Quem morreu? Não, 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 não. Tem trofe, mano. Não pode. Caralho, o moleque não tá me stun. Tá bom, eu, velho. Uma flecha que precisava mais, velho. Olha lá, ele flotou, tipo, morreu, mano. Que fio. Um aliado tá remobilizando. Aguardando. Que fio. O que é isso? Tão saudade do granal? Não, let's sign someone Ele tá trazendo, ele tá trazendo Ele tá vindo Meu salvador Eu atirei nele Meu salvador chegou Ele deu o salto do zélio Morreu, morreu mano Salve pai Ai, não Ai, olha a coisa Os caras também deram o alf Aqui é um só aí, o resto é tudo na direita ali Tudo de alf Tem gás chegando Solta minha cobra realocada Valeu Seria mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus, três paparazzi Três paparazzi Tem um aliado O aliado tá remobilizando Tem loot aí E 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 aí O que é que ele é sempre o mesmo? Está estonado aqui dentro. Um Parabéns, irmão. Warzone vive pra caralho. Mentiroso! Mais um comigo só. Ah, não. Tomei o outro. Já errei lá. Em cima da montanha, quer ver? Fodeu. Aqui, ó. Caí no rio. Ok, Pedro. Como tu tá? Tô bem, tô bem. É. Eu vi? Mano, eu vou tentar te ajudar, velho. Nossa, a dificuldade é grande. Um pulou e outro eu peguei. Não, eu matei porque ele pulou. O outro pulou. Porra, rapaziada. Ah, achei. Chegou? Matei. Aí, a casinha tá forte, tá? Foda dela. Carol! Entendeu? O que que era? Das grandiosas aqui, mano. Não sei nem se era a puta. Isso aqui é cambalacho, pra falar a real. A capacidade de inventar palavras. Tô louco. Um cambalacho. Dá ela irrecarregável. É papo é tu, mano. Essa MP40 com esse pente aqui não fica ruim, não, velho. Não ficando no top. Tem três aí, Nano. Só três. Tem Tchuchon aqui, ó. Eu acho que o pai tem um cover. O melhor cover que existe. Tá bem aqui, ó. Finalizei um. Tem mais dois aí. Peguei outro. Dois aí em cima agora. Tem mais um. Tchuchon. Brinca com ele. Tá aí contigo. Certo, certo, certo. Acho que o Nani vai matar. Não, não, não. Se fizer isso, você atrai hard demais. Bota o Coco, então. Olha que tá. Ai, não, não, não. Deixa o Super Pedro perder o cadernão. Acabei de subir. Ele aqui tá na vela. Tchuchon. 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 Mano, que isso? Tchuchon. 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 Nossa, eu saí com essa piada ruim, mano. Tchuchon. 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 E aí